A Procuradoria Boliviana ordenou nesta quarta-feira a apreensão do ex-presidente Ivo Morales por uma denúncia apresentada pelo atual governo interino por supostos crimes de sedição e terrorismo, de acordo com o documento oficial. O ministro de governo Arturo Murillo publicou no Twitter uma foto do documento da Procuradoria. Foi Murillo que apresentou a denúncia ao Ministério Público em 22 de novembro. O processo aberto contra o ex-presidente é sustentado por um áudio em que supostamente se escuta a voz de Morales dando instruções a um de seus partidários para bloquear estradas e interromper o fornecimento de alimentos a algumas cidades. O ex-governante já qualificou várias vezes a mensagem como uma montagem. Depois da renúncia de Morales no poder por quase 14 anos, várias cidades do país, principalmente La Paz e El Alto, sofreram com a escassez no abastecimento de comida e combustíveis. O coronel Fernando Guaratti, chefe de uma unidade de polícia, disse que vão ser tomadas todas as medidas pertinentes para a apreensão, dado que Evo está em solo argentino desde quinta-feira.